Música Já começou o programa, já? Produção, nem avisa aqui a produção que começou o programa Tá errado, tem que avisar quando começar o programa E aí meu povo de casa, como é que vocês estão? Tava com saudade de mim? Tava com saudade sim que eu sei Vamos começar mais um programazinho aqui Pois é, eu tava na fogueira santa do Rock in Rio E eu tava lá, eu não gosto muito de rock não Mas eu fui lá pro Rock in Rio só pra ver a Ivete Sangalo Eu gosto muito da Ivete Fui lá dançar um pouquinho o arerê Coloca aí uma música italiana Música E vamos agora pra mais uma perguntinha Aqui ó, a Rita Cadillac Ela tá perguntando Pastor, tatuagem é pecado? É sim minha filha Se for com letrinha japonesa que ninguém entende Aí é pecado sim Corta aqui pra mim, corta pra mim Como é produção, só tem uma câmera? Ah, só tem uma câmera, então tem que ser aqui mesmo Olha só E a perguntinha que eu recebo aqui É do jogador de futebol, o Biriba Ele aqui não tá dizendo qual é o time dele E nem qual é o valor do passe dele, é uma pena O Biriba pergunta assim Pastor, quando eu devo começar a falar de sexo com meu cachorro? É, sinceramente né Próxima perguntinha Vamos fazer o seguinte Vamos ver a perguntinha lá do povo de fora Vamos lá, primeira perguntinha aí Pastor Alemão, eu não aguento mais Meus namoros não duram mais que três meses O que eu posso fazer pra prender um homem? É minha abençoada Três meses de namoro Tem alguma coisa errada aí né Veja só o que eu vou lhe dizer Pra você prender um homem Você tem que fazer o que? Primeiro você tem que deixar ele bater em você Até começar a sair um sanguezinho Aí depois você vai denunciar ele E ele vai preso Aí você vai prender um homem E ele vai ficar presinho Tá certo minha querida? Vamos lá Pastor Alemão, o esporte vai subir esse ano? Olha aí, quer saber? Se o esporte vai subir O esporte no Brasil tem tudo pra subir Porque esporte, é bom fazer esporte Esporte, ele deixa a gente mais vigoroso Então é bom praticar esporte O esporte é saudável Com certeza o esporte vai subir no Brasil Respondida a sua pergunta, amigão Vamos lá Pastor Alemão, minha energia foi cortada por causa do pagamento O que é que eu devo fazer? É, rapaz, não sabe o que fazer não A situação tá difícil, né? Fala um gatinho E agora vamos fazer o seguinte Um negocinho diferente aqui no nosso programa A gente vai agora pra quê? Pra previsão do tempo É, meus amados, aqui Como vocês podem ver O que é o mapazinho do Brasil Tem um pouquinho de sol aqui Um pouquinho de sol aqui Outro sol aqui Tem um pouquinho de água aqui do lado E a previsão do tempo é o seguinte Aqui, ó Onde é água Tem que ter cuidado pra não se afogar Essa partezinha aqui foi comprada pelos Estados Unidos O Titanic afundou por aqui assim, ó Afundou mais ou menos por aqui Foi meio pro lado de cá Meio pro lado de lá Aqui, ó Aqui é Isso aqui é tudo terra sem lei Aqui ninguém manda Ninguém me manda O Pantanal agora é aqui, ó Aqui tem muita onça Muita elefante Espero que vocês tenham gostado aí Do nosso videozinho E não esquece de curtir Nossa página lá não Eu tô vendo que vocês Não tão curtindo não Tão abarrado Se você não gostou desse vídeo Se você não gostou desse vídeo Faça o seguinte Mande uma cartinha aqui pra gente Pra eu poder rasgar essa carta Curte esse vídeo aí Compartilha esse vídeo Manda pra todo mundo Se não eu não vou fazer mais porra nenhuma Eita fala aí palavrão Tá amarrado Espero que tenham gostado do vídeo E até uma próxima Puta que pariu E aí E aí Tchau